Há três meses atuando como deputado estadual, Cobra conversou com a nossa equipe na tarde de ontem. Ele falou sobre projetos para a cidade de Rolândia e sobre as melhorias que podem acontecer futuramente em nosso município. Primeiro, o trabalho tem sido voltado para a cidade de Rolândia. Nós temos atuado bastante pensando nas necessidades que a cidade enfrenta. Uma delas é a saúde pública de Rolândia, que é um problema muito sério, que nós nos deparamos assim que assumimos, várias reclamações. Isso tem nos tomado muito tempo na busca das soluções. Nós conseguimos já algo importante, o raio-x para o posto da Vila Oliveira. Foi uma conquista nossa. Às vezes as pessoas demoravam um certo tempo para fazer esse raio-x. Hoje elas vão conseguir fazer isso com a rapidez muito maior. Um aparelho de última geração, com custo elevado, que o Estado bancou graças ao nosso pedido. Um outro detalhe também importante é a respeito do Hospital São Rafael, que nós temos brigado, nós temos lutado, nós temos buscado as soluções para o hospital. O Estado hoje deve uma quantia razoável para o hospital e nós interferimos também. E tivemos a promessa do secretário de saúde do Estado do Paraná que a dívida vai ser quitada até o final do mês, nessa dívida que tem o Estado com o hospital. Além disso, nós estamos buscando também solução para o Hospital São Rafael. Eu gostaria até de explicar certinho para a população aqui de Rolândia que o Hospital São Rafael é uma associação. E essa associação é que manda no hospital. Não tem como eu chegar lá e exigir alguma coisa. Não tem como o governo do Estado exigir alguma coisa, fazer algo de diferente. Quem tem que fazer algo diferente é a associação que manda no hospital. Rolândia hoje não tem um hospital público. Infelizmente é isso. Mas nós estamos dialogando com a associação para que a gente possa trazer os recursos e a associação consiga resolver pelo menos parte do problema que a cidade tem, que é a falta de médico, a falta de especialistas, a falta de atendimento, enfim, os problemas que a comunidade já sabe. Cobra afirma que apesar da atual crise em que o governo estadual se encontra, alguns problemas são graves e precisam ser solucionados o quanto antes. É, nós sabemos que o governo do Estado passa por uma situação complicada, assim como passa também o governo federal. O país passa por um momento delicado. Só que tem coisa que não dá mais. Por exemplo, eu recebi a demanda da falta de ambulâncias na cidade. Imediatamente já fui atrás e já consegui uma ambulância para Rolândia, que deve ser entregue agora nos próximos dias. Essa questão da saúde também, embora falte dinheiro, falte recursos, mas tem coisa que não dá para esperar e precisa vir o mais rápido possível. Mas, graças a Deus, apesar da crise, nós temos conseguido boas coisas para a cidade de Rolândia. Nós temos conseguido bons recursos para a cidade de Rolândia. E isso tem ajudado bastante a cidade. A população de Rolândia vai sentir isso um pouco mais à frente. Até final do ano, vocês vão ver que os nossos recursos, que nós estamos conseguindo lá, vão começar a chegar em Rolândia. Isso vai começar a mudar a vida das pessoas. Aí que eles vão dar valor no nosso trabalho lá. Por enquanto, é muito recente ainda. A gente chega lá, protocola um pedido, isso demora um certo tempo. A gente vai ver onde está parado, falta assinatura. E a gente vai correndo atrás. É dessa forma que nós estamos trabalhando. Mas de maneira incansável. Todos os dias, nós estamos em contato com a população, através dos meios de comunicação, da TV, através do rádio, do jornal, através das mídias sociais. Então, nós sabemos o que a população precisa. E, com certeza, vamos conseguir através do nosso empenho e trabalho e dedicação em Curitiba. O deputado também comentou sobre o projeto de construção de uma passarela em Rolândia, no perímetro urbano da rodovia BR-369. Segundo ele, o problema poderá ser solucionado até o início do ano que vem. Rolândia perdeu muito tempo. Ficou parada, infelizmente. Cambé avançou, Arapongas avançou. E nós não temos hoje, aqui dentro de Rolândia, uma passarela. Então, é obrigação da praça de pedágio ajudar a cidade de Rolândia, pelo menos com uma passarela. Que seria o mínimo que eles faziam. Se você vai para Arapongas, você tem que pagar o pedágio. Em contrapartida, a gente não recebe praticamente nada da concessionária. Então, nós estamos buscando uma das passarelas junto à concessionária de pedágio. A outra passarela, nós estamos buscando junto ao DR, que é o órgão competente do governo do Estado, para que seja feito. Nós precisamos de passarela na Igreja da Ressurreição. Nós precisamos de passarela ali na escadinha. Nós precisamos, pelo menos, de uma outra passarela também, aqui no Manuel Miller. Enfim, são várias regiões da cidade, por onde corta a BR-369, que nós precisamos de mais segurança para a comunidade. Então, nós estamos buscando isso. Já tivemos boa notícia. Pelo menos uma passarela a Rolândia deve ter até o início do ano que vem. Pelo menos uma. Nós estamos buscando três. Se a gente conseguir duas, eu acho que já está de bom tamanho. Mas, pelo menos uma, nós já conseguimos e deve começar em breve. Eu tenho aí, pelo menos, me deram seis meses. Eu prefiro esperar um pouco mais, porque sei que é burocrático. Mas, dentro de um ano, o Rolândia já vai conseguir uma passarela. Nós estamos buscando três. Se tiver duas, já estará de bom tamanho. E essa passarela vai ser construída em que localidade? Então, são duas situações complicadas que nós temos hoje, lá na Igreja da Ressurreição e também ali na escadinha. Eu acho que a situação pior é da escadinha. Se essa primeira vir para a escadinha, eu acho que já ficaria de bom tamanho. As casas do Tom e Nagatani, que ainda estão em processo de vistoria, aguardando para serem entregues à população, também foram comentadas pelo deputado. Cobra diz que este novo prazo precisa ser respeitado e cumprido pelos órgãos responsáveis, pois a população necessita, com urgência, da entrega imediata dessas moradias.